Olá mulheres! Sejam bem-vindas em mais uma edição do ADEC TV, aqui no quadro Entre Elas. E eu quero saber, você só fica feliz quando está ao lado de quem você ama? Só toma alguma decisão depois de perguntar a opinião de outra pessoa? Já teve que abandonar algo que gostava muito para agradar alguém? Tem ciúmes doentio? Se sua resposta para essas questões for positiva, pode ser que você tenha dependência emocional. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre dependência emocional. O que vem a ser isso, o que isso provoca. E nós temos uma convidada aqui, uma jovem mulher, que é a Jael Silva. Tudo bem, Jael? Tudo bem. Sejam bem-vindas. Obrigada. A Jael, ela formou em psicologia, ela é membro aqui da ADEC, da ADEC aqui da Cébile de Deus Caratinga do Tempo Central. Faço parte também do Ministério de Jovens, do ELO. Isso. E Jael, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Dependência emocional. Primeiramente, o que é a dependência emocional? A dependência emocional, a gente diz que ela é esse sentimento, assim, é uma constante e intensa sensação de sempre querer agradar uma outra pessoa. A gente diz que ela vive em função de um outro. Ela está sempre preocupada em estar querendo agradar, está sempre querendo companhia de alguém. Ela está sempre precisando de opinião de uma outra pessoa, precisando de ajuda em ocasiões que não tem necessidade. Em ocasiões, assim... Corriqueiras, né? Do dia a dia, ela está sempre ali querendo ajuda. É como se ela não fosse capaz de fazer nada por ela mesma. É como se tudo que ela fizesse, talvez até a existência dela, dependesse daquela pessoa. Exatamente. Ela vive em função de alguém. Ela está querendo aquela outra pessoa ali para tudo. Por isso que a gente chama, né, de dependência. A pessoa fica, assim, viciada na companhia de alguém para fazer certa coisa. E isso é o mal, né? Com certeza. E tem muito. Com certeza. Tudo em excesso é ruim. É ruim. E isso se manifesta por padrões de comportamento, né? Sim. Depois nós vamos falar um pouquinho desses padrões. Mas quais os impactos que isso pode causar em uma relação? Bem, a gente pode observar, por exemplo, quando a gente pega a questão de comportamento. A pessoa viver em função de um outro. Por exemplo, num relacionamento. A pessoa, ela deixa de viver para ela mesma e começa a viver em função do outro. Então, assim, isso pode causar uma sobrecarga num parceiro. Isso num relacionamento amoroso. Isso num relacionamento amoroso. Ela pode começar a fazer chantagem, tipo, marganhas. Ela começa a fazer sacrifícios e ela começa a jogar isso para as pessoas. Olha, você lembra que tal dia eu deixei de fazer isso e isso e isso para fazer isso com você? Ou então ela pode começar a fazer ameaças. Não, mas se você não for lá nesse lugar comigo, eu também não vou fazer isso para você. E aí, a gente chega num ponto que chega até a ser ruim mesmo, né? Que chega, por exemplo, a questão de relacionamentos abusivos. Onde, por exemplo, a mulher ou então o homem começa num namoro. Ah, se você terminar comigo, eu vou me matar. Você não pode terminar comigo. Isso tudo é causado pela dependência. A pessoa vai usando de estratégias para conseguir ficar conectada. É, tipo, ligado com o outro. É, exatamente, preso na outra pessoa. E ela também pode se fazer de vítima. Ela se faz de coitada para que a outra pessoa fique com ela, nem que seja por pena. E isso também, né? Você fala que causa uma sobrecarga na outra pessoa. A outra pessoa vai ficando totalmente cansada. Isso. E desgasta tudo. Isso, vai sugando, né? Sugando. Uma outra pessoa, porque num relacionamento você tem que ter equilíbrio. Claro. E então, assim, se a partir do momento que não tem esse equilíbrio, o outro que está nessa relação vai ser totalmente sugado, porque ele precisa viver também em função da vontade daquela pessoa. Porque senão ela desequilibra totalmente. Exato. E isso também causa o ciúme extremo. Exatamente. Um ciúme, assim, cego e possessão também. Que a pessoa fica com esse sentimento possessivo em relação à outra. A outra. Sentimento de posse. Isso. E já é. E falando, nós estamos aqui falando num quadro de mulheres, né? Sim. Entre elas, é voltado para mulheres. E por que nós estamos falando num quadro voltado para mulheres? A dependência emocional, ela atinge só mulheres? Não, com certeza não. A dependência emocional, ela vai atingir tanto homens quanto mulheres. Porém, as mulheres, elas são mais, vamos dizer, vulneráveis, né? A esse sentimento, justamente porque a mulher é mais emotiva. Mais sensível. Ela já tem isso, mais sensível. Ela já tem toda aquela questão de ser mais emotiva mesmo, né? Sensível às coisas. Mas tem sim casas de homens que podem também ser dependentes emocionais. Mas a dependência emocional atinge mais, então, o público feminino. Mais o público feminino do que homens. Por isso que nós estamos aqui falando para vocês um pouquinho sobre isso. Exatamente. Não é exclusivo nosso, mas somos as mais atingidas. E quando fala-se de dependência emocional, a gente logo já liga, assim, a uma relação amorosa, né? Um parceiro, um casal. Mas existem outros tipos de dependência emocional. Com certeza. A dependência emocional, ela está ligada a relações. A relações. Tudo aquilo que envolve relação pode, sim, gerar uma dependência emocional. Seja ela amorosa, né? Que eu acho que é a mais comum. É a mais comum. De todas elas, mas também pode ter na amizade, na questão familiar. Todas essas relações humanas podem, sim, gerar dependência emocional. Você fala pais e filhos, né? Isso, entre pais e filhos. Por exemplo, aquele filho que, mesmo casado, ainda depende... Parece que os pais sabem mais a vida dele do que a esposa. Ele precisa ir lá, ele precisa... Ele depende ainda. É, tipo, da satisfação da vida. Ou então a mulher, né? Está muito ligada à mãe ainda. E tem que... Precisa da opinião da mãe para tudo que ela for fazer. E isso até atrapalha o relacionamento. E às vezes até destrói relacionamentos, né? Isso. Esse é o maior problema, né? Porque vai gerando um desgaste muito grande que as relações são enfraquecidas. São enfraquecidas. E já eu tenho, né? Tenho muitas perguntas ainda. Mas eu quero entrar um pouquinho na Bíblia. Quando a gente fala de dependência emocional. Mas a Bíblia nos ensina que a gente só tem que depender exclusivamente de um. Isso. De Deus. De Deus. E se você for lá nos salmos, né? Eu acho que os salmos não falam exatamente, né? Dependência emocional, assim. Mas os salmos, ele nos ensina como depender de Deus. Você vai no salmo 46, ali, a fé perfeita. Aí você vai no salmo 91. Aí é aquele abrigo, né? Aquele que habita na sombra do Onipotente. Ele descansará. E quando a gente busca essa sombra, sombra, eu falo assim, sombra é um lugar de refrigério. Se você, quando você busca uma sombra, você quer um refrigério. Dá um calor escaldante, o sol tá no seu olho. A hora que você chega na sombra, é o refrigério. E o nosso refrigério tem que ser em Deus. Com certeza. Porque essa dependência emocional, você acha que também tá ligado muito assim, da pessoa buscar o refrigério no outro, buscar esse alívio. Parece que ela tá ali sobrecarregada, aquilo tá queimando, aquilo tá desgastando. Ela não consegue decidir, que já vem de uma insegurança. Ela busca esse refrigério no outro, sendo que a Bíblia orienta que o único que pode nos dar esse refrigério plenamente ao Senhor. Você acha que é isso? Buscar desse sentimento no outro, né? A gente, eu pesquisei muito, né? E todos os artigos que eu li, eles falavam assim, que a pessoa procura preencher um vazio dentro dela através da vida do outro. E aí, todas as vezes que eu li, eu só lembrava, né, daquela frase que a gente sempre cita. E o vazio que tem dentro do homem é do tamanho de Deus. E eu pensando nisso tudo, eu falei assim, realmente, a pessoa, ela fica buscando no outro o tempo inteiro aprovação. Ela fica buscando no outro, o tempo inteiro, um alguém pra dizer assim, Não, eu tô aqui com você. Só que a gente vê isso, como você tá falando, a Bíblia o tempo inteiro, né? Deus sendo esse que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai. Então, ele tá ali pra suprir todas as nossas necessidades. Então, eu acredito sim que a pessoa fica procurando no outro aquilo que só Deus pode dar pra gente. Realmente, né? Só aquilo que ele pode preencher. Aquele buraquinho que tem dentro da gente, só ele pode preencher, mais ninguém. Mais ninguém. Realmente, a dependência emocional, ela é muito triste, né? Sim. Ela é muito triste. E a maioria das pessoas que sofrem desse mal, não percebem, né? Não. Porque, pra você perceber, você tem que admitir. E a gente, não é a tendência natural do homem admitir quando ele tem algum problema, né? A gente tem mais tendência de culpar alguém do que de admitir que nós somos os culpados na situação. Então, realmente, é difícil pra você lidar com todo esse sentimento que envolve e você reconhecer que é você o problema. O problema. Exato. Nós vamos voltar a falar desse assunto, nós vamos pra um breve intervalo e já já nós estamos de volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. 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 Voltamos. Vamos continuar nesse assunto com a Jael. Jael, então como identificar essa dependência emocional? Como eu posso identificar se eu sofro disso? A gente até falou alguns sintomas aqui antes, por exemplo, esse ciúme doentio, o medo de que tudo vai interferir dentro do relacionamento, esse sentimento de possessão, eu sou dona do outro, a gente também pode colocar que o foco da felicidade está em agradar a outra pessoa. Então assim, eu coloco a outra pessoa no centro da minha vida, eu faço com que minha vida todinha gire em torno daquela pessoa. Outra coisa que a gente pode falar é a questão da autoestima, a autoestima também é baixa, porque a pessoa, ela se prende ao outro, ela tenta fazer de tudo para que aquela pessoa não deixe ela, não abandone. Então, o sentimento que mais passa na cabeça de uma pessoa é que a qualquer momento ela pode ser rejeitada, ela tem medo dessa rejeição. E está muito ligado também ao autoestima. Isso, aí então eu preciso fazer com que o outro sempre esteja feliz, eu sempre agrado ele para que ele não me deixe, ele não me abandone. Mesmo eu deixando de fazer uma coisa que eu adoro para agradar o outro, fazendo uma coisa que às vezes eu nem gosto. Exatamente, eu faço do outro a minha prioridade. E é isso aí que a gente pode, assim, tem algumas outras questões, mas a gente pode colocar essas como as mais sérias. E sempre lembrando da questão da intensidade, né, porque você pedir, por exemplo, opinião sobre alguma decisão que tem que tomar para uma outra pessoa é normal. Sim. Você sentir aquele pouquinho de ciúme do marido é normal. Até bom um pouquinho, é desculpável, né? Só que tudo aquilo que é demais é preocupante. E aí nesse excesso que a gente tem que tomar cuidado. É, quando a gente fala de opinião ao outro, às vezes é assim, às vezes vou falar aqui, a pessoa acha que é até brincadeira, mas tem pessoas que às vezes vai comprar um chocolate e não sabe qual comprar. Fala assim, qual que eu compro? Verdade, ela tem que pedir opinião, assim, para assuntos que é escolha normal nossa, né? Que é escolha normal, que é gosto. E realmente isso acontece. Acontece. Eu já conheci pessoas assim, por um chocolate. É, alguém que não sabe qual tipo de ovo que ela gosta mais, se é cozido, se é mexido, se é frito. Ela não... Passa a não ter opinião própria. A ter opinião própria. Ela gosta do que aquela pessoa ali, vamos supor, no caso do namorado, o que ele gosta, ela gosta exatamente do mesmo. Exato. Ela acha que no final mesmo, ela nem sabe mais do que realmente ela gosta. Ela se anula tanto em função do outro que ela perde a própria identidade, né? Nessa questão toda do relacionamento. Isso que você falou, não é numa assim, a gente perde muitas opiniões, as pessoas sim, mas é em coisas muito... Do dia a dia, muito pessoal, né? Trivial, né? Trivial. E isso que preocupa mais. E... A dependência emocional. A gente já até falou disso um pouquinho, mas vamos entrar, aprofundar um pouquinho. A dependência emocional ocorre somente entre casais? Não. Mais cedo a gente até falou, né? Que todas as relações, elas podem sim ter. E a gente pode falar assim, que é um vício mesmo, né? Da pessoa sempre querer alguém, sempre querer a opinião de alguém. Então sim, ela pode permear em todas as relações, independente do grau ali da relação. E aí, assim, a pessoa realmente perde a própria vida. Ela passa a viver em função daquele amigo, daquele pai, daquela mãe, do namorado, do cônjuge. E diz que quando assim, eu li um pouquinho, não sei se é verdade, quando a dependência emocional está conectada a um amigo. Que a pessoa nem quer outros amigos. Ela prende naquele. Prende naquele e sobrecarrega. Que os outros pra ela praticamente nem existem. É. Só que, no caso, a intensidade do sentimento que eu sinto por um amigo é menor do que, por exemplo, com um namorado ou com um marido, né? Mas sim, a questão do meu sentimento e meu comportamento vai ser a mesma coisa. É só aquele amigo, é só aquela pessoa ali. Então, realmente, eu vou me privar de outras pessoas pra viver em função daquela amizade ali. Daquela amizade. Aí que vem a sobrecarga, né? Exatamente. Que a gente diz. E, Gael, e como quebrar esse ciclo? Como quebrar essa dependência emocional? Porque, primeiro, você tem que fazer um diagnóstico, né? Eu sofro disso. Sim. E depois que eu tiver esse diagnóstico, não, você sofre uma dependência emocional. Como que eu quebro isso? Bem, o primeiro passo é esse, né? A gente tem que, primeiramente, procurar um profissional da área. Porque, sem ajuda, é impossível, primeiramente, você reconhecer que você sofre disso. Então, assim, fundamental você procurar um psicólogo, fazer uma psicoterapia. Porque não é fácil e nem agradável. Porque é um processo que você vai se descobrir, né? É doloroso. Ali na psicoterapia, você se descobre. Você vê que você acusa o outro, sendo que o problema está em você mesmo. É doloroso, né? É doloroso. Não é dor física, mas a dor emocional. É a dor emocional. Aí você vê a sua responsabilidade com as outras pessoas. Então, assim, a partir do momento que eu levo isso e começo a tratar isso, eu consigo identificar onde isso começou, por que que isso começou. E a partir desse momento, eu consigo fazer um controle ali de, ao invés de, por exemplo, na amizade. Eu fico só com aquele amigo, só com aquele amigo. Aí, a partir desse momento que eu estou me tratando, eu começo a me controlar. Por exemplo, ao invés de ligar para o mesmo amigo, para sair com a mesma pessoa, não vou chamar uma pessoa diferente hoje. Eu começo a criar novos vínculos. Eu paro de viver em função de uma pessoa só. Eu começo a criar vínculos diferentes. E no conjugal é a mesma coisa, né? Eu paro de fazer com que a minha vida gire em torno daquela pessoa e vou criando novos vínculos. E, assim, eu acho que o mais importante é você reconhecer que você tem valor. Porque a gente falou, né, que é a questão do, eu sou inferior, então eu preciso agradar a pessoa para a pessoa não me abandonar. Mas a partir do momento que eu reconheço meu valor como pessoa, que eu vejo que eu tenho gostos, que eu tenho sentimentos, eu tenho uma personalidade diferente, eu também começo a me desvincular dessa pessoa. Que eu começo a criar a minha identidade. Então, assim, a gente precisa reconhecer o nosso valor, criar novos vínculos e, assim, aprender a trabalhar com autocontrole também. Porque a gente não consegue controlar o nosso sentimento. Aquela impulsão que você tem de pegar o telefone, ligar para a pessoa, pedir uma opinião. Aí você tem que começar a se monitorar também. Eu estou fazendo de novo, eu não posso. Dessa vez eu vou tentar escolher sozinho. E, assim, mudando aos pouquinhos, no final você consegue o resultado. Esperado. Isso. E aquela questão, agora entrando na palavra, o Senhor, a palavra do Senhor nos guia para tudo, né? Sim. É um manual completo. Completo. Então, assim, e buscar o Senhor, né? Com certeza. Quando o cristão, a medicina está aí, o Senhor deixou, temos que, primeiramente, buscar a ajuda de um profissional ali, né? Mas é o Senhor ao mesmo tempo. Com certeza. Até porque Ele nos criou. É o Criador de tudo e de todos. Então, para que eu consiga me achar ali, eu preciso buscar aquele que me criou, né? Eu preciso ver, buscar dele, quem eu sou. Porque Ele já deixou escrito lá, quem eu sou, eu sou filha. Filha amada. Se eu sou uma filha amada. Se eu sou filha amada, então tá, eu tenho meu valor. Tenho que me valorizar como filha amada de um pai que faz de tudo para me agradar, né? Se é original, né? Exatamente. Impressão digital única. Exatamente. Eu fui criada única e é isso que eu tenho que colocar na mente. Que eu, primeiramente, eu não preciso agradar pessoas, né? Eu preciso agradar a Ele. A Ele. Buscar a aprovação dEle. E depois, quando eu entendo isso, quem eu sou em Cristo, a gente não precisa buscar isso em homens. Não. Porque a gente sabe, né? Isso. A gente sabe quem a gente é. Quem a gente é. E, realmente, é tudo que é do Senhor. É maravilhoso. Porque Ele não vai se sobrecarregar com a gente. Não. Ele vai cuidar da gente como um pai, né? Sim. Vai nos ensinar. Vai nos orientar. Então, basta só essa busca mesmo. Isso. Essa identidade de filha amada, né? Isso. E que nenhuma mulher pode esquecer. Que nós, mulheres, geralmente, a gente esquece um pouquinho que nós somos filhas amadas. É. Ficar se comparando, né? Se comparando. Colocando abaixo, inferior. Mas, não. Nós temos que reconhecer quem somos. Quem somos. Eu vou ler até um versículo pra elas. Que tá aqui. Que é lá na carta, né? De Paulo aos Coríntios. Primeira Coríntios. Tá lá no capítulo 13. Dos versos 4 ao 7. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus interesses. E não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. Mas se alegra com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Esse é o amor de Deus por nós. Sim. Né? E só esse amor dele que pode, né? Nos preencher. Exatamente. Gael, muito obrigada. Eu sei que tem muita coisa pra falar. Todos os assuntos. Então, a gente vai ter que voltar a falar desses assuntos. Eu quero te receber aqui novamente, né? Esse programa é nosso. Eu quero que você deixe um recado. Para as nossas mulheres. Com todo o seu coração. Que Deus for. E a gente já encerra com você. Então, eu já deixo um grande beijo para elas. Que Deus os abençoe. Até o próximo entre elas. E agora é com a Jael. Bem, o versículo escolhido eu amei, né? Porque fala sobre o amor. E eu acho que é isso mesmo. A gente tem que aprender que o amor, ele é libertador. O amor de Deus, ele traz essa liberdade. E essa dependência, ela é uma prisão. Porque você se sente ali, obrigada a fazer tal coisa. Então, a partir do momento que eu reconheço, primeiramente, o amor de Deus comigo. E eu consigo me amar. Eu reconheço o meu valor em Cristo. Então, assim, o conselho que eu tenho para deixar é buscar a nossa identidade em Deus. E lembrar que nós somos filhas amadas do Pai. E é nele que nós encontramos quem realmente nós somos. E é nele que nós somos.